Galera, passando aqui rapidinho pra avisar que quem quer mandar perguntas pro Responde do Drac e do Casutura, as perguntas eu vou estar recolhendo lá no meu Instagram. Então é arroba canal lookpavezzi, vai lá que vai ter nos stories pra você mandar a pergunta que você quer pro Drac e pro Casutura. Então corre lá, vai, segue nós no Insta. Uh, vai pro vídeo. Ó, Bajo, é difícil confiar em você, Bajo. Nossa, eu só vou te perdoar porque tá chegando a promoção, mano. Só por causa disso. Que promoção. Desconto de 70% até hoje no carro do ovo. É dela em cima da namoradinha de vocês, jovem. Aqui é tomar, porra. Vocês acham que é bagunça, caralho? É tomar, caralho. É bagunça, sim. Concordo, é isso aí. Não tá errado, não. Aê, galera, a gente tá na reunião aqui agora. A gente já teve alguma reunião, eu não lembro, eu tava. Já, você tava na escola. Tava na escola, tava tendo aula. O meu irmão, Izana, que é investidor aí da Binômio, ele ganhou muito dinheiro investindo e falou pra mim que eu posso ficar com um dos clubes que ele comprou. Tem um comunicado importante pra fazer. Eu, infelizmente, não vou me mudar com vocês porque eu passei na faculdade e eu tô indo fazer faculdade de educação física. Eu cansei de... Filho da... Briga, treta... Vai estudar, filho da... Seu merda, você não merece ser delinquente, não. Você tá expulso. Ah, os caras lá vão rolar lá, os caras lá vão rolar lá. A gente tem um lugar novo agora. Bem chique, ô babaca. Se você quiser ir lá conferir, a gente tem que falar agora. Bem chique o quê? Nosso novo lugar. A gente não vai morar aqui no tempo mais não. Agora a gente vai pra lá, se não quer ir pra lá não. Vambora, galera, pro clube ou... Caralho, essa daqui que é a nova sede de vocês? É, caralho. Ah, qual foi, mano? Vai falar mal mesmo, vai falar mal mesmo, pô. Eu achei uma bosta. Ele é negra da família? Por que que todo parente seu brilha igual, caralho? Vai de mim, irmãozinho. Eles são maluquinhos. Maluquinhos. Eu acho que ele é idiota igual o Takemichi, hein, mano? Que que é esse moleque, tio? Parece mesmo. Os irmãos, por que os seus dois irmãos brilham? Prazer, prazer, prazer. Que isso? Eu gostei mais de você, hein? Eu gostei de você, hein? Prazer, 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 prazer. Tem coisa de gaga, tem coisa de gaga, tem coisa de gaga. Ô, que baitola... Ô, ô, ô! Ô, Mike, seu irmão tem os costumes europeus, né? De beijar a boca dos caras aí. Meu baitola, sei lá. Sim, é, ele veio de lá. Ele veio de lá. Todo parente do Mike é mais bonifiqueiro. E brilha mais também. Parece esse cara. Tá mentira, né? Só que aqui na rua tá diferente. Aqui na rua passa um carro de som, que é bem assim, ó. Ó o carro do ovo. Ui! Para! Machucou. Ih, é o Karen. Por que você tá quietinho aí, irmão? Tá confuso? Tá confuso com tudo que tá acontecendo? Tô. Tem confusona e com cólico. Depois eu confio com a Latim, sim. Ela é minha irmã. É sua irmã? É minha irmã também? É, eu acho que é eu. É meu pai? Nós somos todos filhos de pais diferentes. Ô, filho da puta! Ela é minha mulher, o filho da puta. Que isso? Tá louco, tio? Tá louco, mano? É minha irmã, é minha irmã. Eu cumprimento assim meus familiares. Fala o seu putz, não quero saber não, mano. Matou o laricão, matou o laricão. É, mano. Como se fosse o irmão fazer isso, mano. É, mano. É, mano. Tá ligado. Ô, Mike, me ajuda. Eu sou eu, mano. Você gostei dele? Ô, meu irmão, meu irmão. Desculpa, desculpa. Que isso? É que eu tenho que comer alguma coisa, Mike. Tu tá meio magrinho, Mike. Ô, Mike, solta, meu irmão. Solta, meu irmão. Ele chegou, Mike. Você tá mal, meu irmão. Solta o like agora. Isso, que é isso? Olha lá, pegando seu brilho, pegando seu brilho. Lá, ganhou meu irmão. Ô, filho da... Ô, filho da... Desculpa, desculpa. Ô, desculpa aí, mano. Eu tô brincando. Tá brincando. Tá logo. Sabe que carro que passou aqui hoje, Takimit? Que carro? Carro do ovo. Baje, 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 baje. Atenção, atenção. Atenção está chegando agora na sua rua. O carro do ovo. Ô, ô, você tá louco, tio. Qual foi o João? Desculpa, baje. Ai, saudade. Que isso? Olha o saco de pochadas, galera. Qual dos dois? Ai, ai. Qual dos dois? Pera aí, galera. Qual dos dois, tio? Que legal, baje. Tu viu? Uma porca de Bruno. Não brinca. Se não me bater, não bate ainda agora. Olha o caminho dele aí, ó. Já bati muito nele, tio. Ele quase morreu. Já bateu muito. Ai, ô, pai, ô. É que você... 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 Ah, você ganhou o encontro com a Emma. Eu deixo você aí com o encontro com a Emma. Eu deixo. Eu nem vou ficar com ciúme, hein. Porque tem irmão do Mike, hein. Então vem no... No Brawl... O Renestral... É que tem aqui do lado. Quase. Calma, eu tenho mais dois. Eu tenho mais dois. Eu tenho mais dois. Eu tenho mais dois, velho. Aqui, ó. Vambora, vambora. Tá girando, tá girando. Aê, tem essa guarda. No mesmo lugar, velho. Caraca. Mas você tá acertando tudo aqui. Vai, já. 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 Desgraça. É no mesmo lugar, velho. Eu te dou mais uma chance, vai. Aqui, ó. Três chances. Aê, aê. 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 Quem vai beijar o que aqui, ô, João? Vocês tomou o que aqui? Jogo de baitola. Não gostei desse bagulho aqui, não. Jogo de baitola, tio. Tudo mocinha. A caralha dessa... Por isso que você sentou na mesa, né? Por isso que você sentou aqui pra jogar, né, ô, tio? Aê, caralho. Caralho, a gente tá querendo trazer você e o Casutura aqui pra tomar e você fica dando essas rameladas aí, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, ué, fica de boa, cara. Eu não quero pegar ela, não. Eu tô falando com o teu... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mas fica de boinha aí, meu parcinha. Ó, Baje, é difícil confiar em você, Baje. Ó, eu só vou te perdoar porque tá chegando a promoção, mano, só por causa disso. Que promoção? Desconto de 70% até hoje no carro do ovo. Tá dando em cima da namoradinha de vocês, ó, velho. Pra que essa briga aí, galera? Tem a proposta, escuta aqui. Tem a proposta, ó. Tem uma mesa de baralho ali, ó. Tá o baralho todo embaralhado ali, ó. Quem tirar a carta maior, vai ter que deixar o talmo na cara, hein. Aí você vai acabar com essa briga aí de uma vez. Aí, vambora lá então, Baje. Fechou então. Desafio você, João. É agora, hein, Baje, ó. Eu vou tirar a minha, ó. Vou tirar a minha, ó. Quem manda tirar a carta maior, vai tomar socão. Ih, um sete, vai. Ih, um sete. Melhor de três, melhor de três, melhor de três, aqui. Tamo, 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 tamo jota aí, tamo jota. Calma, calma, calma. Vai, vai. Vai, calma, calma. Vai, calma, calma, calma. Como é que funciona o jogo? Quem tirar a carta maior, eu não apanho. Ih, três, hein. Três. Ai, calma, calma. Vamos, calma. Ó, agora, hein. Vai, Lott. Ó. Ganha, hein, já era. Mais a um. 2x0. De quatro, hein. Dois, dois. Ih, que isso, amor. Que isso, cara. Pão na cara, tá pão na cara. Ele perdeu pra mim no bagulho ali, tio. Vai. Tá bom, tá bom. Mas é tá, pô, pô. Você tá com pedaço de pau aí, pô. Você botou o uniforme da tua mãe pra quê, Baird? É pra te bater. É pra te bater, né? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, calma aí, calma aí. Você vai me preparar, peraí. Ah, grid. Ah, grid. Aguenta, eu acredito em você, drag. Vai, vai, vai. E vai. Ah, grid.